Esse canal está construindo os pilares fundamentais que sustentam um youtuber de sucesso Pois o meu objetivo é óbvio, ficar famoso e ganhar muitos dinheiros E assim esfregar a cara de todos meus ex-colegas de escola E fazer uma boa e mexer o saco O quanto agora são importantes e relevantes E realmente, pra ficarem frustrados Já que agora viraram um bando de Zé Ninguém E foi um dos popularzinhos que eram na escola Vinheta descolada Vinheta igual a última porque fiquei com preguiça de desenhar uma nova Vinheta com cachorro Para melhorar o meu carisma, vou lançar este mascote Pois todo youtuber descolado tem um mascote que supostamente vai melhorar também o seu carisma E aumentar o humor que provavelmente seus vídeos tem Então apresento a vocês o melhor mascote do youtuber contemporâneo Esse daqui é o Putinho Vamos lá Putinho Fala alguma coisa E lembre-se, a primeira fala que você disser Vai definir como é a sua personalidade para a turma Dá pra ver que o Putinho tem muita personalidade e só fala quando quer Opa, é, parece se eu não me engano que o Putinho agora vai falar Vamos lá Putinho, manda brasa Ele não é super engraçado e original? Ah, esse vídeo está utilizando de uma técnica clássica O silêncio no tempo certo que ajuda na construção da piada Não, filho da puta prebotante Esse vídeo só está refletindo o que a vida faz contigo Frusta suas expectativas É, mas no final você acabou falando Embora eu quisesse que não tivesse falado nada Para aumentar o nível cultural e intelectual desse canal E principalmente do Youtube Deixo com vocês agora uma reflexão de um sociólogo formado no Facebook Se isso não te convenceu Veja essa tirinha autoexplicativa E aí 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 Filho da puta E aí 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 Obrigado.